Oi pessoal, bom dia! Eu sou a Eva e eu estou aqui na cidade de Gravina, em Pulha. Vou mostrar um pouquinho dessa cidade para vocês. Música Essa daqui é a Igreja de Santa Maria del Sufrádio, conhecida também como a Igreja do Purgatório. Olha só esse portal, que interessante. Ele tem essas colunas aqui regidas por três ursos de cada lado. E aqui tem, na parte de cima, essas duas caveiras. Música 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 Gravina é a terra natal do Papa Bento XIII. Música Música O campanilho da igreja, ele foi construído sobre os restos da torre do castelo normano, que existia aqui antigamente. Música 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 Essa aqui, que vocês estão vendo atrás de mim, é a Catedral de Gravina. Música Ela é dedicada a Santa Maria Assunta, ou seja, a Nossa Senhora da Assunção. Música A primeira igreja, ela tinha sido construída no final do século XI, mas teve um terremoto na metade do século XV, que destruiu a igreja inteirinha. Música E no final do século XV, em cima dos restos daquela outra igreja, foi construída essa catedral. Música 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 Existem duas possíveis origens para o nome da palavra gravina, né? Uma que dizem que deriva de grano e vinho, ou seja, grão, trigo e vinho, que essa terra é abundante, seja de plantação de grãos, que de vinhetos. Ou mesmo o nome gravina, em italiano, quer dizer uma espécie de canyon, como esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Então, fica a você escolher qual é a opção que você gosta mais. E algum de vocês reconheceu essa pontezinha que está bem aqui? Aquele ali foi a ponte que Drems Bond saltou no seu último filme. Música 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 Essa pontezinha é conhecida como a pontezinha da Madonna da Estela, porque na liga cidade de Gravina, o santuário foi este, da Madonna da Estela, que fica do outro lado da Gravina. Música 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 E hoje de Gravina é tudo, espero vocês no nosso próximo vídeo, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no Alçapulha, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, para você não ficar por fora de nada. E ativa o sininho, para você saber quando chegar o vídeo novo. Um beijão e até a próxima, tchau! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri